Oi galerinha, tô aqui com a Lívia, oi gente, oi gente, tudo bom? Cadê o Ender? Bora procurar a Lívia? Cadê o Ender? Bora procurá-lo Vamos A A Eu sou um abute, peraí, erro de gravação, eu sou um abute e caí pro ar Não passa, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa Ganhei A Vai Bora no Zerinho e a gente vai brincar de esconde-esconde Vai Zerinho Vai Zerinho Ai, eu não tinha escutado, meu Deus Pode Pode É, eu indo, vai lá e me achando, por isso, meu Deus É, eu indo, vai lá e me achando, por isso, meu Deus É, mano, dá para ele Tá, tchau, o Ender já me encontrou Ui, ui, ui Barbie, putra e frai, ativa Meu Deus, cadê a Lívia? Ui Dédia, tu passou perto de mim Oi Passa perto de mim Mas e que passo? M10 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 M12 Eu m10 M15 M11 Gente, foi um vídeo super rápido Vem aqui, galera Pelo amor de Deus Gente, foi um vídeo rapidinho Porque o seu lado da Lívia tá com 2% Tchau, galera Até o próximo vídeo